Indigo Parque, numa distribuição Fox Filmes do Brasil Ele tava fazendo uma pesquisa sobre esse parque antigo abandonado E ele vai lá pessoalmente investigar A gente sabe que ele vai morrer, né? Ó Cedezeira É, parque local é fechado Ó, o guaxinim Eu rambulei, rambulei o guaxinim Bonito aquele guaxinim, hein? Perfeito Então a gente, em busca de respostas, né? Sobre o porquê esse parque fechou E o que aconteceu com ele, a gente simplesmente ao invés de pesquisar na internet Ver um TikTok e dormir, não A gente decidiu pegar a nossa chave do carro E ir lá pessoalmente investigar Parabéns, parabéns, parabéns Tem como a gente voltar? Tem essa opção? Não existe, não existe Estamos aqui hoje em procura de respostas Do que aconteceu com o parque índigo Índigo que é uma tonalidade diferente de azul Caramba, o parque não foi abandonado O parque foi obliterado Olha o tamanho desse concreto aqui, cara O que aconteceu aqui? Ah lá, explodiram uma bomba no parque Pô, a gente nem precisa entrar no parque pra entender que o negócio que aconteceu aqui foi muito louco, né? Droga, tá, tá, a gente tem que entrar, né? O que você chama? Rambly? Rambly? Oi, Rambly O primeiro visitante em 2.900 dias Isso dá dois anos Eu achei ele legal, ele foi simpático Então ele falou assim Se registre na esquerda, é aqui? Nesse PC? Não, não faz sentido Peraí, minha esquerda? A sua esquerda ou a minha esquerda? Rambly? Ah, já foi embora Ah tá, eu era aqui Olha pra mim E, gostou? Minha primeira vez no parque? Sim, sim, sim Não, eu não fiz nenhuma cirurgia apótica Eu achei ele super legal, tá? Esse jogo não é do mal Esse jogo é do bem Na verdade, o Rambly não é o inimigo Com certeza ele é o amigo Bom, encontre o Rambly no portão principal É aqui? Não, porque esse portão não é principal Nossa senhora O que aconteceu ali? Não é possível que é ele Eu achei um colacionável Eu não acredito Eu sou muito fã dele Mais um Tá, tem que abrir o... Não tá aberto o portão não Cara, esse Rambly é tipo Uma inteligência artificial Ele tá em todas as telas Em todos os monitores Ele conversa comigo, né? Ele é tipo o chat GPT Ai merda Eu vou ter que ligar o gerador? É isso? Como todo jogo de terror Siga os cabos Que te levarão até o botão Onde você ligará o gerador? Eu pulo Vamos lá Ah, olha aí Eu vou ter que encontrar A peça que faltava Olha o Rambly Achei mais um colacionável seu aqui Então a gente vai ter que achar A peça que faltava aqui É mais uma engrenagem, né? Onde a gente vai achar essa engrenagem? Provavelmente na outra sala Aqui, encontrei Nossa, difícil, hein? Complicado Vamos lá, vamos abrir Pronto Agora eu liguei as luzes, né? Às vezes eu esqueço que isso é um jogo de terror, né? Tá, shift A gente corre Boa, agora Olha, bem-vindo a Indigo Park Olha só Cara, olha que bonitinho Esse pássaro É tipo uma arara, né? Não sei A gente vai descobrir Tem vários animaizinhos Vários personagens nesse parque Me lembra muito Pop Playtime Me lembra também Garden of Bambam Obviamente me lembra Rainbow Friends também Que tem essa temática de parque FNAF Olha aqui Simba Mais um Colecionável Esse parque aqui tá parecendo ele pequeno, né? Na verdade, muito abandonado 2.920 dias que não recebia nenhum visitante Isso dá quantos anos? Dá tipo 4 ou 5 anos, né? Peraí, peraí Esse aqui é o leão da Proerde? Caraca, é verdade, cara É o leão do Proerde mesmo O que ele tá fazendo aqui? Cara louco, velho Esse perdeu? Será que dá pra eu pegar esses aqui? Esses aqui são todos que eu tenho Ah, esse grande aqui eu não tenho Não, esse é raro Esse é raro Obrigado Vai na loja de brinquedos E ele vai me ajudar Então eu não posso passar aqui? Eu não posso pular saca-traca? Tá bom Critter Corner Que no caso é a loja de brinquedos Nossa Aqui eu vou fazer a festa Tem todos os colecionáveis Ó Nossa, é Que modelo incrível Vamos ver aqui Tem mais uns brinquedinhos Caraca, ele mexe a TV? Olha, eu peguei a pulseira Pra poder entrar no parque Caramba, mesmo parque abandonado Eu preciso de uma pulseira? Bom, ok Importante que a gente Consegue acessar o parque agora Eu achei louco que o Rambly Converse comigo com uma TV Que se mexe Coitado do leão do Proerde, né? Olha lá Aconteceu com ele Capado aí, ó É, galera É isso que acontece A porta misteriosamente fechou Teste a sua pulseira E vamos ver Bom, como que eu posso abrir? Ah, é aqui, ó Escaneia Cara, igualzinho Os parques de diversões, hein? Bom, vamos lá Vamos entrar no parque Caramba, lembra muito O parque da Disney, né? Ué? Ah, tá É só eu passar aqui Entrei Olha só Ó, olha aqui Quem é esse cara? Ah, tá É o cara do início do vídeo Será que a mente dele Foi transferida pro Rambly? Hum, muito óbvio, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui Tem uns negocinhos aqui Pra gente pegar comida Isso aqui tá brilhando Não tá bugado Eu não tô entendendo Não sei se a textura Que tá bugada Olha aqui Tá chovendo Vamos dar uma olhada aqui Vamos explorar Indigo Parque Parece mais uma Uma mansão, né? Uma casa, né? Do que um parque É claramente Algumas pessoas se mudaram Pra esse parque abandonado No meio tempo, né? Muita coisa no chão Muito lixo Passar naquele corredor ali Achei que tinha alguma coisa pra cá Mas não tem É só aqui mesmo Ai, não 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 Ai, droga Rambley, me ajuda Rambley Rambley Desabou tudo atrás de mim? Tá Banheiro masculino Vamos dar uma olhada Ok Ué, não tem mictório? Tá Ué Banheiro feminino Colecionável Mais um É, galera Agora eu acho que a gente Tá indo na parte complicada Ó, essa é a Ah O trilho de trem do Rambley Que provavelmente vai levar a gente Até o parque, né? Só que a gente não consegue Abrir essa porta Ela tá fechada Será que tem alguma outra maneira? Rambley, por favor Fala com a gente Renovations? Não parece Yes Tá, então a gente vai ter que encontrar Esse caminho Ah, sozinho Ah, não Já tá ali Ok Bom, então vamos pra lá A gente vai ter que pegar o trem Ai, que susto Eu achei Eu achei que era Arara, era real Eu achei que era Arara, era real Por um segundo Ai, eu vou ter que andar Todo esse caminho? Não Ai, eu já tô vendo Onde isso vai dar Ai, Rambly Cala a boca Será que eu vi só a placa? Às vezes eu vi Às vezes eu vi só isso aqui Ai, eu tô vendo ela Tô vendo aquela arara A gente só entra no trem rosa E vai tudo ficar bem Só entra no trem da Barbie E tudo vai ficar bem Pronto Ninguém pode pegar a gente aqui A gente só tem que chegar no parque Cara, eu não acredito Que eu tô fazendo tudo isso Só pra saber o que aconteceu Realmente com o parque Não vale a pena Oi, Condutor Rambly Conduz aí, Fih Conduz, conduz Conduz o trem Vai Ah, o nome dela é Molly Molly McCall Ah, Molly? É, eu não sei se o seu avião Parece seguro, Molly Nada contra, tá? Rambly, você sabe se a Molly Existe de verdade? Porque talvez eu tenha visto ela Você quer falar sobre isso? Nossa, aqui tá tudo destruído Olha, espuma morta Quem mor... Ué? Finley Que que ele é? Ele é um cavalo marinho? Não, né? Ah, é uma engui... Enguia Enguia Engui Enguia depressiva Tchau, boi tatá Quem que é o personagem O personagem ficava aqui Rambly Para, não faz isso comigo Parou de funcionar o trem Nessa parte Quem tá aqui? Quem é essa pessoa? Você vê quem for Vai matar Tá, aqui tá O caminho O gerador Tá aqui dentro da porta Quem abriu a porta Quem abriu a porta pra mim? Ai, será que isso aqui é tipo É a irmã do Rambly? Parecia um guaxinim também, né? Peck Mike? Deixa eu achar Eu tenho que achar uma engrenagem aqui Calma aí Ainda bem que as engrenagens Pra arrumar aqui os geradores Sim, estão um do ladinho do outro, né? O cara que perdia isso aqui Perdia já sabendo do lugar Que ele tinha que perder, né? Olha aqui, ó Perdi a do lado Pronto Liguei Tem que pressionar alguma alavanca? Será? Eu acho que não, né? Mas agora ele tá funcionando Ai, boitata Tem alguma Você tá quebrado? Mole Rambly Tô voltando, tá? Quem que era aquela pessoa ali? Naquela sessão destruída? Ele não vai falar Mas é um outro guaxinim Uma outra guaxinim, não é? Olha Quem tá aqui Proerge Uhul Falou Ainda bem que ele falou pouco, hein? Ninguém queria escutar ele falando, né, Rambly? E chegamos no parque Chegamos no parque Depois desse passeio Bonito passeio, hein? Nossa, todas essas portas do parque Parece uma porta de container, né? Precisa ser assim? É, a gente agora aprendeu essa volta, né? E aprendeu mais sobre os amigos dele, né? Olha só fotos do... Aquele Passarão-trem? Olha o tanto de chininho Nossa Parece a roda gigante do Rainbow Friends, hein? Agora sim, isso aqui parece um parque de diversões, hein? Caramba, gigante esse lugar Enorme, enorme Vários destroços também, né? Mas muita coisa pra gente olhar Olha o tamanho daquela parede ali Ok Eu vim aqui com um objetivo em mente Eu preciso saber o que aconteceu com o Indigo Park E o que aconteceu com todos os amigos de Rambly Primeiro local que eu vou descobrir Que eu vou explorar Ah, tá Shake Ups Ah, é uma barraquinha de limonada Bonito Tem um teatro ali E tem esse lugar aqui que a gente pode entrar Eu vou ir naquele teatro Só pra gente ir em eliminação Não sei se lá a gente pode ir agora Ah, é o teatro do leão Do Lloyd O nome dele é Lloyd Dá pra entrar? Ainda não Ok, ou não Não sei Alguém aí? Como que tem essas comidas aqui mesmo Depois de 5 anos? Ah não, tá tudo mofado Nossa, olha aqui Tudo estragado, ó Nossa, todos os cookies estragados Mofados Tudo podre Tudo podre É, mas esse aqui Ó, posso ser sincero Tá tudo podre Mas esse brownie aqui era dentro, hein Esse aqui, ó Esse brownie ali, ó Era dentro O que é isso? Tem um relógio do Big Bang ali Onde você tá? Cadê você, Rambly? Não tô te vendo Ele falou Over here Cadê? Será que é nessa telinha? Ah, um quiosque de informações Tá, qualquer coisa que eu quiser saber É só eu apertar aqui pra Ah, entendi No quiosque de informação A gente pode ter as informações Sobre os colecionáveis Que a gente tá Tá colecionando Se a gente escolher um Ele fala sobre Ah, tá Hidratação Tá, obrigado, hein Não quero saber dos colecionáveis, não Quero saber de dar Quero saber o que aconteceu com esse parque Mais um quiosque Mais uma loja Nossa, por um segundo Eu achei que isso aqui Era uma outra coisa Deixa eu vir no final Daquele corredor Hum Não dá pra gente passar por aqui Ok Vamos embora Bom, a gente segue em direção A esse Big Bang Parece o Big Bang, né Uma torre do relógio E o relógio Ele tá se mexendo Sem parar Meio doidão Lugar destruído ali Mas não dá pra gente acessar Por enquanto Eu acho que a gente tem que ir pra esse Jet Stream Junction Deve ser isso aqui, né Hum Ok, então a gente vai precisar Do cartão de acesso laranja Pra poder abrir isso aqui E a gente vai ter que ir lá no teatro Que pelo jeito Na sala de segurança do teatro Que tem isso Obviamente, né Obviamente Vamos voltar Será que agora vai dar certo? Agora a gente consegue acessar Ok Tá, o teatro Que teatro guarda aqui Bom, é só um teatro normal, né Eu imagino Eu espero Não Que que é isso? Que que é isso? Eu achei que era só um... Proerd? Calma aí, cara Eu sou seu fã O que aconteceu, velho? Esse leão tava dormindo Aí que ele me vira e saiu andando, velho Eu achei que era só o corpo De um animatronic De um leão, sabe? Tipo aquele da Molly Que a gente vê encostado no canto Ali, sei lá Todo bugado Não sei o que é pior E aí agora Tá bom Tá, então ele não vai conseguir Acompanhar a gente Enquanto a gente estiver Atrás do palco, ok Ai, nunca acorde Um leão dormindo, né Tá aí uma regra Eu acabei de quebrar essa regra Eu assustei um leão Que estava dormindo Que isso, cara Eu achei que era só um teatro Aqui, um depósito Opa Oi Tudo bem? Eu vou dar só um passo Pra ele te dar oi, tá? Só pra te dar um oi Sou amigo do Ramblin Isso, Guaxinim Sim, gente Eu tô vindo aqui Porque eu quero saber O que aconteceu Gente, será que eu dou um abraço nele? Não é possível Lloyd Seu nome é Lloyd, né? Ai Olha só, Lloyd Tem uma estátua de bronze maciça Aqui do seu lado Que legal, hein? Você já foi muito amado, hein? Ah! Vai, Lloyd Ih, Lloyd Você é meio Você é meio besta, hein? Não me ataca mais, hein? Você viu o que aconteceu Da última vez, hein? Eu vou correr Ai, obrigado Que pessoa que abriu essa porta Fecha agora Ah, é claro Obrigado Preciso achar Será que eu tenho que ir no computador Pra pegar acesso Café Tem como fazer? Vai, café? Lloyd? Ai, minha visão tá turva Peraí, ele vai me deixar ir embora A saída é aqui Ok Corre O Lloyd vai me deixar viver Vaza Escania Não Lloyd, não Ai Que louca Não, não Não, não Não, não Ai, não Não Ué, o que aconteceu, cara? Eu não entendi E aí minha lanterna quebrou Não tem mais lanterna Ai, droga Se aquele pássaro assustou aquele leão Eu tenho medo do pássaro agora Vai, então a gente volta E abre aquela porta Já que ela tá com a chave agora Mas sem lanterna vai ser complicado, hein? Difícil ver Ah, não Minha lanterna voltou Por algum motivo Minha lanterna só ficou desligada naquela cena Ok, tá tudo bem Vamos voltar lá pra Pro lugar que a gente liberou E abrir aquela porta Vai dar tudo certo Nenhum deles tá mais atrás da gente Ou a chave a gente abre o cadeado Perfeito Ai, não A gente vai ter que Será que a gente checa mesmo O telhado dela? Não precisa Nem precisa Oh, merda Tá, a gente vai ter que então Ir no topo Por algum motivo A gente vai entrar no galpão da Molly Ela que adora aviões E ela pelo jeito Que dá medo naquele leão Essa história Está me parecendo muito Com o Rainbow Friends Olha que legal Legal o cenário dela, hein? Será que tem um colecionável aqui pra mim? Nenhum aqui Nada aqui Bom, vamos subir a escada Às vezes tem algo aqui em cima Como eu imaginava Nada Nada Absolutamente nada Bom, a gente então vai pro outro lado, né? Vamos só ver esse lado aqui Dá pra jogar esse jogo? Eu não acredito que dá pra jogar Dá pra eu jogar um jogo dentro do jogo? Que isso? Que isso? Tá bugado esse jogo Não é isso esse jogo Não é Caraca, esse jogo é melhor Do que o jogo que eu tava jogando Esse jogo é melhor Que o jogo dentro do jogo Entendeu? Faz sentido? Ó Eu mato o esquilo E ele faz barulho de pássaro? Faz um barulho de Bantivi? E eu tô indo atrás de morangos? Caramba, um dos melhores jogos Já feitos na história da humanidade Ah, não! Ah, perdi Calma aí Mais uma vez Vamos lá Não! Ah, não! Mas eu também fui muito besta, né? Fiquei chegar no final, né? De uma vez só Pro player Eu tentei ir rápido Meu erro Foi tentar ir rápido Esse barulho de pássaro Que faz quando você mata um esquilo É bizarro Ok Olha! Oi! Que bonitinho Eu tô conversando ali Esse aqui é um cano? Ah tá É o tronco? Ué! O tronco me jogou pra cima Ah, e eu passei Entendi Não, claro Com certeza É assim que os jogos funcionam Ok Mole toda roxa Será que ela do mal? Caramba, essa Salen é chata, hein? Vou ter que lutar contra a Molly Como que eu Ok Matei ela Matei Mole Ai! Fase 2 Boa E que é isso? Ah, então a Salen jogou alguma coisa na Molly E fez ela ficar Ficar roxa do mal E depois o jogo bugou e acabou Interessante, hein? Será que essa Salen... Ai, caramba! Será que essa Salen tem alguma coisa a ver com o fato do parque ter acabado? Faz sentido, né? Às vezes ela é que era inimiga Às vezes é tudo culpa da Salen Caso encerrado? Talvez caso encerrado A gente poderia ir embora, né? Ah, o que que é horrível? É tudo quebrado, na verdade, Brambly Não tem... Ué, estregando pra quem? Alô? Alô? Hum... Bom, vamos descer Pelo jeito, não é esse caminho, né? Tem uma parede invisível aqui, né? É, tá, não dá Então a gente tem que descer lá embaixo e ir pra outro lugar Porque ele tá tudo destruído Meu, mas vai ser... Pra quem será que esse Rambly é ligável? Quem que você vai... Ai, tá A lenda impede É ali que a gente tem que ir Eu não sei porque toda vez que eu desço aqui Isso aqui parece diferente Na minha cabeça Ok, vamos escanear Ô, louco! Gostei desse lugar, hein? Não é terror isso aqui Caramba, referências a Rainbow Six aqui também Olha só que legal Muito massa, hein? Puzzles Enigmas Sinais do outro lado Compreendi tudo já, hein? Vou entrar nessa piscina de bolinha Não tem como Bom, algo me diz que a gente tem que seguir esse caminho aqui Ah, olha aí Eu tenho que escanear isso aqui? Ah não, cadê o scanner? Não tem? Ah, não tem scanner Temos dois lados Ó, piscina de bolinhas Mas qual é a ordem dos símbolos? Esse Let's Play tá fechado Tá, qual é a ordem que a gente tem que colocar Esquadrados aqui pra funcionar? Em algum lugar deve ter alguma... Alguma ordem escrita, né? Bonito esse lugar, hein? Em algum lugar... Aonde, né? Em nenhum lugar E agora? Tem como a gente sair Se a gente quiser procurar respostas lá fora? Não tem Tá, então... Seja onde... Seja qual for a resposta Eu acertei Ou eu errei Mole Ai, merda Eu vou entrar aqui Nada de ruim aconteceu Nenhum escorregador Mole? Tá fazendo aqui? Me espera Pra gente descer no escorregador junto Funcionou Não sei o que eu fiz, mas funcionou Caramba, que escorregador enorme Existe uma teoria Se eu não chegar perto Você não vai pra trás E se eu ficar parado Você fica aí pra sempre Que que é isso que tá no seu bico? Ketchup? Molho de tomate? E se eu for pra trás? E se a gente ficar aqui pra sempre? Ó, eu vou dar um passinho pra frente Eu sei que você vai sair correndo Não sai correndo Ô, merda E sumiu o molho de tomate junto com ela Cadê ela? Mole Ai, escorredor Mole? Só tem esse caminho Vai voltar pro início, não vai? Não, outro andar Pera aí Ué Ó, volta lá É que tem esses outros puzzles Que a gente não finalizou, né? Apesar que eu botei o da estrela Será que eu tenho que colocar todos da estrela? Às vezes a resposta pro puzzle Tá lá na parte que a gente tava andando, né? Vamos dar uma olhada Às vezes a resposta estava... Hum... Em algum lugar do outro lado Ó, esse caminho aqui é novo Tá Ah, eu não sabia... Eu morri? Eu morri? Eu morri? Porque eu caí na piscina de bolinha? Tá bom Ok, pronto Eu tinha que tá correndo Ué Você morreu Caiu na piscina de bolinhas Mecânicas, mecânicas, mecânicas Ai, não Mais um escorregador verde Ai, não Opções Cara, eu adorava quando era criança Nesses brinquedinhos assim de shopping E tal Que era muito legal brincar, velho Eu me perdi Aparecia uma cidade, né? Opa! O verde é triângulo? É... Essa é a resposta que vocês estão querendo me dar? O verde é resposta, é um triângulo Será que eu passei... Eu passei por outras respostas que eu não identifiquei? Droga Eu não tô analisando as coisas Eu tô com medo da mole Apesar que os monstros de... Esses monstros eles fogem de mim Ao invés de eu fugir deles, né? Sei lá Ai, tá Então o triângulo é verde E a estrela é azul Ah, já esqueci Peraí, Peck Mike Tá, entendi Peck Mike Triângulo, verde Ai, mole Posso ser sincera, mole? Nem tô levando mais sustos já Você tá fazendo isso toda hora? É a décima, não vai ver se aparece aqui no escorregador? O verde é triângulo E a estrela é azul A estrela a gente já tinha feito Não, não, não Tá, tá certo Ok Será que eu tenho que ir mais uma vez? Ou será que eu passei por outros que eu não vi? Falta o vermelho e o amarelo Vamos lá de novo ver se a gente vê o vermelho e o amarelo em algum lugar Eu não me atentei a todos O vermelho é uma estrela vermelha Ok Ali E o amarelo é Bom, se a gente não achar o amarelo, a gente pode ir por eliminação É, provavelmente não vai ter o amarelo Ou pelo menos eu não tô vendo ainda Ok Pelo jeito não vai ter nada Bom, vamos voltar aqui e vamos tentar por eliminação Às vezes é mais fácil Ah, então a gente sabe que o vermelho é a estrela Ué, já tá Então o amarelo é outra coisa Tá, mas ela também não pode ser a estrela É muito óbvio Quadrado? Nada aconteceu Bola Abriu Boa Mais um andar Ok Lembrei o que acontecerá comigo? Onde eu estou? As brincadeiras continuam E esse E esse negócio pra escanear aqui? É, tá escaneando e nada tá acontecendo Talvez eu ainda não tenha permissão Mais caminhos Portas Nossa Que que é esse aqui? Tá tudo Tudo fechado Mole Calma Merda Eu morri? Eu tava correndo Na minha cabeça eu tava longe, hein Ah não, mas esse bicho não é mole não Realmente, hein Você foi pego por Molly Mackell Cara, essa Molly tem as cores da bandeira do Brasil, hein Será que ela é brasileira? Vem mole Ih Vambora mole Escorrega comigo E vamos pra outro andar Ah, escorrega pra esse lado Ah, eu errei o lado, merda Ai, tá me lembrando Tá me lembrando Tá me lembrando pra playtime Tipo rug-wug Piscina de bolinhas Isso Era esse outro lado que eu criei mesmo Ai Tá, esquerda ou direita Esquerda Esse aqui é um caminho Não, aqui Tá, tem uma direção Ok, tamo indo A Molly não tá atrás da gente Ai, merda, ela tá Oi, Molly Por que você não voa Pra vir atrás de mim? Você tem asa? Ué Onde eu tô indo? Meu Deus Onde eu tô indo? Ai, ela tá atrás de mim ainda Até eu tô... É o Louro José? Eu não acredito nisso É tipo o Canarinho Pistola, né? Caramba, na minha cabeça Eu tô andando em círculos Morro José? Ah! Ok, mais um colecionável Importante sempre Manter a coleção Dutos Caramba Molly, você tá atrás de mim ainda? Ela tá Droga Ai! Ok, olha pra frente Não se distrai Ramblin Me ajuda Me ajuda, Ramblin Fecha a porta, Ramblin Não Às vezes Às vezes Às vezes ela não morreu Às vezes Não tem negócio que dependendo do animal Consegue ficar algumas horas Sem a cabeça E depois Sabe? Não é? Não tem as coisas Larga a ticha Não, não, não Não tem que pedir desculpa Pela inconveniência, não Você salvou minha vida Mas Não precisava também ser assim Meu, às vezes Ela nem queria me matar Às vezes ela queria me alertar De alguma coisa Sabe? Às vezes eu tava Eu tava correndo atrás de mim Porque ela queria falar assim Meu, vai embora O que você tá fazendo aqui? Às vezes ela nem era vilã Ele quer me ajuda Pra fazer tudo voltar a funcionar Eu acho que é impossível, hein? Ramblin's Ramblers Ramblin's Ramblers Ramblin's Ramblers Eu nem vou ouvir você mais, Ramblin's Você matou a Molly Não quero mais falar com você mais, não Eu só quero partir em direção Onde eu tenho que ir Tá, é... Ai Eu devia ter escutado ele Nossa, isso aqui é a sala de segurança Louco isso aqui, hein? Várias câmeras ainda funcionam Ok Outra parte do corredor Que tá levando a um outro lado Peraí, a gente já vê aqui? Ok, saímos Que Odisseia Oceânica Algo me diz que outro personagem Vai ser introduzido aqui Que personagem é esse? É um tubarão? Uma baleia? Eu acho que é um tubarão Tá, não vou bater no vidro Ah, é o Boitata! Verdade! A Enguia A Enguia Pior Legal, hein? Canta a música depois Peraí, peraí Já acabou Já acabou o capítulo 1 Acabou daquele jeito Eu tinha algumas perguntas no início Agora eu tenho mais perguntas A gente matou a Molly de verdade Por que o Lloyd é tão medroso? E se o Lloyd tinha medo da Molly E eu matei a Molly Será que agora o Lloyd tem medo de mim? São muitas perguntas Indigo Park, capítulo 1 Finalizado Vamos jogar o 2? Nunca mais